Então, rapaziada, Marvel Snap, baralho vencedor, mano, esse baralho vai ganhar todas as suas mãos. Vamos pra uma breve explicação, depois a gente vai lá pra uma partidinha, tá? Primeiro, o baralho consiste em ter várias cartas de poder 1, então a gente tem 6 cartas de poder 1 e poucas cartas com os outros poderes, mas a gente ainda acha necessário tê-las. Uma carta que tem 4 de poder que vai dar mais... E essa aqui que vai dar mais um de poder pra todo mundo, Onslau, que vai dobrar o poder de todas as cartas. Resumidamente, nosso deck é em volta de cartas de poder 1, que vão aumentar seu poder de forma exponencial. A gente vai jogar e vocês vão entender mais na prática. Com esse baralho é bem simples, é bem de início de jogo, vocês podem ver que eu não tenho muito poder ainda no Marvel Snap. E deixa o like aí, mano, eu tentei gravar esse vídeo um milhão de vezes, por isso que eu já tô aqui na minha milhão de tentativa. Ou é câmera que dá ruim, ou é microfone que dá ruim, eu tô até sem camisa que eu já tô até desistindo. E minha cara amassada porque eu acabei de acordar, beleza? Cartas de costume 1, 2, 3 não podem ser jogadas aqui. Então a gente vai começar jogando as nossas cartas já no meio. Eu vou jogar o noturno, que caso dê merda, dê pra jogar ele em outro local. O cara destruiu uma carta minha, uma carta boa inclusive. Vamos lá, após jogar uma carta nesse turno, destrói no topo do deck do oponente. Interessante, eu vou jogar essa mulherzinha, que eu vou ganhar mais dois poderes na minha próxima carta. E ainda vou destruir a do topo do deck do nosso queridíssimo oponente. O Onzlauf já veio. A gente tem que deixar o Onzlauf e o Tarzan e aquele carinha de poder 5 juntos, tá? Pra poder fazer o nosso combo. Destruiu a Electra, aí lascou a Electra, é muito forte. Vamos lá, após jogar uma carta aqui, uma cópia adicionada à sua mão. Tá, essa carta é extremamente forte. Esse local é extremamente forte. O porquê que ele é tão forte assim? Porque primeiro a gente já perdeu várias cartas, segundo a gente tá com meio que pouco poder. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara, vou combinar com o Ant-Man. O Ant-Man vai ganhar mais poder e vai voltar pra minha mão mais forte, tá? Ó, joguei o Ford. Adicionou o Ford à mão. Joguei o Ant-Man. O Ant-Man vai ganhar 3 e vai voltar pra minha mão com 3, entendeu? Isso aqui, cara, vai ser uma mão difícil de ser jogada, viu? Não vou mentir pra vocês, não. E que o Ant-Man, quando tiver 3 de poder... É... Tiver cheio, você vai ter 3 de poder a mais, beleza? Ou seja, a gente vai fazer a mesma estratégia aqui. Vamos lá. Eu vou jogar... Na realidade, eu vou fazer uma estratégia melhor. Eu vou jogar o Ford e vou jogar o Iron Head. Ele vai ganhar mais 2 e ambos vão voltar pra minha mão novamente. Aqui, nesse momento, já era pra gente ter o Tarzan. O Tarzan fica junto com aquele carinha de nível 5 e junto com o Oslauf. Esse é o nosso combo supremo. Mas vocês vão ver que dá pra ganhar sem ele também. Esse cara, Blue Marvel, junto com o Oslauf e junto com o Tarzan é o nosso combo, né? Porém, eles não vieram. Eventualmente vai acontecer. A gente tem que ter isso em mente. Como que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai jogar o Blumen, tá? Pra ele poder ter um... Um Power A+. E o Oslauf vai dobrar o valor dele. Porém, como a gente tá... Ah... Numa mesa não favorecida pra nós, a gente vai ter que mudar um pouco a estratégia. Mas creio eu que vai dar certo. Ó, a gente tinha que ter esse Tarzan. O cara deu Snap. Se eu jogar esse cara aqui... Vamos pensar. O Tarzan veio pra nós. Mas o nosso Iron Head tá com 4 de dano. A gente tem 6. Essa mulher basicamente tá perdida. A gente tem que ganhar aqui, porque aqui a gente basicamente já ganhou. Se eu jogar o Iron... Ah, não. Posso jogar cartas de 1, 2, 3 lá. Então só pode ser de 4, 5, 6. Tá, beleza? Então se eu for jogar, tem que ser no meio. Ele... Ó, a gente tem 6 aqui. 6, 10, 11... 12, 13... A gente vai ganhar com isso aqui, ó. Beleza? Aqui vai fazer a gente fechar. Mas vocês entenderam o que que era o combo, né? Tarzan, Blue Marvel e Oslauf. Tem partida que não vai dar, você vai ter que se virar. Beleza? Mas... É, vou dar um Snap aqui. Mas vocês vão ver que o nosso baralho é muito versátil. E dá pra ganhar de várias formas. Aqui basicamente o jogo tá ganho pra nós. Beleza? O cara não abusou do tubo de clone aqui. Ele se deu mal. Se vocês quiserem mais partidas... Pode me pedir que eu vou estar adicionando, explicando mais, outros decks, etc. Vocês podem ver. É muito simples, ó. Não importar se a carta que ele ia jogar, eu ia ganhar. Então deixa o like, subscribe. E a gente vai estar tentando produzir um conteúdo de Marvel e Snap aí pra auxiliar vocês. Valeu e até a próxima.